E aí gente, eu sou a Maki, e como combinamos no outro vídeo onde eu refiz alguns personagens que vocês criaram, hoje vamos colorir o desenho mais votado lá no post da comunidade do canal, que foi o desenho do Nano Carvalho. E aqui eu vou falar mais ou menos as etapas que eu usei pra colorir esse desenho, e que você pode utilizar aí também independente do programa que você vai usar. É só adaptar pro que você tem disponível. Como esse não era o desenho mais simples pra colorir porque ele é grande e tem muitos detalhes, eu resolvi falar só de uma região pequena pra não alongar demais, até porque o processo se repete pra outras regiões. No caso, o que vai mudar é que você precisa identificar cada forma que tem no seu desenho, e fazer o sombreamento de acordo com esse formato. Se você tiver pelo menos o mínimo de noção de como sombrear aquelas formas básicas, isso já vai te ajudar a fazer isso melhor porque esses formatos você consegue encontrar aqui também. E também é interessante não começar direto num desenho complexo e cheio de partes como esse daqui, porque quanto menor o desenho, com formas mais simples, melhor pra gente que tá iniciando alcançar um resultado melhor, e não desistir ou ficar com preguiça no mesmo caminho. Bom, como vocês viram no outro vídeo, eu tinha feito apenas o sketch do desenho, que é essa etapa do esboço aqui, e como é algo que vocês veem em todos os vídeos, eu eliminei essa etapa da line art e já deixei prontinho pra gente começar sem demora. Eu gosto e tenho feito com mais frequência a finalização com linha, tanto pra treinar essa etapa, que eu não fazia muito, como também pra facilitar a etapa da pintura. Com certeza ter uma linha final agiliza bastante o trabalho, porque não precisamos no momento da pintura ficar decidindo como vão ser as partes que não estão tão definidas assim. Como agora eu tenho a minha linha certinha, eu consigo facilmente marcar a silhueta de cada parte do desenho. Dessa vez eu usei a Pintu pra fazer isso. Mas dá pra fazer com outras ferramentas também, como o próprio brush e usando a borracha pra lapidar, ou com a ferramenta de laço. E esse tipo de ferramenta tem em qualquer programa. E aí você vai usar o que for melhor pra você. Eu fui separando cada parte importante do desenho em uma camada diferente, pra que no momento de colorir isso me ajude a fazer o sombreamento somente dentro dessas partes que eu defini sem interferir em outras. É mais uma etapa que pode dar um trabalhinho aí, mas que economiza bastante tempo depois. E só pra ficar claro, essa é apenas uma forma de fazer as coisas. Dá pra ser um processo bem livre também. Agora eu tenho várias camadas com cada parte do desenho separadinha. E isso me dá bastante controle pra mudar a cor e também colorir dentro de cada parte de forma individual. E como eu marquei a silhueta com tons de cinza inicialmente, agora eu uso o atalho Ctrl U só pra definir as cores pra cada parte dessa. Aí eu uso o Ctrl U em cada camada e vou escolhendo a cor. Bom, qualquer tipo de detalhe sobre as camadas eu vou pular porque não é a parte importante e o objetivo aqui não é mostrar a ferramenta em detalhes. Mas o importante aqui é você ter as partes do desenho que separamos no início pra puxar a seleção delas. Por exemplo, nessa parte eu queria fazer a sombra da forma do olho. Então eu fui na camada que eu fiz só pra essa parte do olho, peguei a seleção dela, no Photoshop é clicando na camada usando o Ctrl, e criei uma camada só pra fazer as cores usando o Multiply lá em cima. E é basicamente isso que eu fiz pra todo o desenho. Agora vamos repetir numa região maior. Aqui pro rosto já temos mais do que o formato de uma elipse que eu tinha ali pro olho, então já tem mais informação pra pensar. E uma coisa que ajuda é fazer um teste mais rápido antes de colorir de verdade, marcando de onde vem a luz e como a sombra vai ficar de acordo com os planos da parte que você tá colorindo. No caso aqui é o rosto. Acho que fazer esse planejamento principalmente no início pode ser útil pra você não ficar pincelando e apagando o tempo todo, porque você tá tentando decidir isso na hora e não sabe muito bem como resolver. Dá pra fazer esse processo até depois da linha e uma camada separada no desenho todo, pra depois você avançar nas etapas. Pode ser legal também. Novamente, como eu tenho a seleção só do rosto, eu pego ela, escolho uma cor pra fazer essa sombra, um tom roxo ou próximo do roxo pode ser uma solução simples pra iniciar, e vou pra minha camada com Multiply pra fazer a sombra que define a forma do formato que eu tô fazendo. E é mais ou menos isso que eu vou repetindo em cada parte do desenho. E aí o que vai mudar é que as formas são diferentes, então a sombra dessa forma vai ser diferente e você vai precisar conhecer essas formas pra você aplicar da melhor forma possível. Nesse caso aqui eu não marquei muito as sombras, eu foquei mais na sombra que define realmente essa forma do objeto, que já dá pra ter um resultado legal, mas eu vou deixar dois vídeos na descrição bem legais sobre como colorir. Eu já recomendei outra vez, mas acho que vale a pena falar novamente. E temos aí o desenho do nano colorido. Não deu pra fazer os outros detalhes pra deixar mais legal, mas eu acho que já valeu aqui pra gente. Quem sabe depois eu não crie um desenho mais simples pra gente ver isso com mais detalhes, já vendo um pouco também de como organizar as camadas e usar as ferramentas também. Mas eu acho que os vídeos que eu deixei na descrição vão ajudar nessa parte aí. Deixa aquele like pra gente curtir o vídeo, compartilha, e se ainda não for um aprendiz, se inscreva. Até mais, aprendiz! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho